E aí galerinha, estou aqui, vou mostrar o cachorro e mau louco Esse daqui é mais louco que tem E aí, eu estou lindo, que merda Ai, eu estou lindo E agora? Vaquinha Vaquinha Ai, é um hospício É bom, bril Ei, ei, ei Eu estou lindo 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 Eu estou lindo